Lançada a campanha de combate à ranceníase, a ideia é alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce. E para eliminar a doença no Brasil, será feito um levantamento de novos casos em escolas. Equipes de atenção básica de saúde também serão ampliadas. E veja também, Defesa Civil reconhece situação de emergência em 36 municípios de Alagoas por causa da seca. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Começam na próxima semana debates públicos sobre a regulamentação da lei do marco civil da internet, aprovada no ano passado. Ela cria direitos e deveres para o uso da rede mundial de computadores. Mais de 100 mil produtores rurais já contam com o selo da agricultura familiar. A marca garante qualidade e ajuda os trabalhadores a ganharem novos mercados. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. 36 municípios do estado de Alagoas tiveram reconhecida a situação de emergência por causa da seca. O reconhecimento é necessário para que os municípios recebam ajuda federal para assistência às vítimas e outras ações emergenciais. Os recursos são repassados por meio do cartão de pagamento de Defesa Civil, criado em 2011, para garantir agilidade e transparência no pagamento dos benefícios. Nos últimos 10 anos, o número de casos de rancenias aqui no Brasil caiu pela metade. E a meta do Ministério da Saúde é eliminar a doença causada por uma bactéria. Para isso, foi lançada uma campanha. A ideia é conscientizar as pessoas sobre a importância do diagnóstico precoce e também do tratamento que é de graça. Uma doença causada por bactéria transmitida pelas vias respiratórias e que afeta os nervos e a pele. Esta dermatologista explica os sintomas da ranceníase, que podem até ser confundidos com o de outras doenças. Por isso, é preciso ficar atento. Pode ter dormência que não passa, ausência de suor naquele lugar, perda de pelo. Sem ter nem mancha. Pode ser só isso. E pode também ter mancha vermelha, castanhada ou branca, com uma alteração de sensibilidade. A boa notícia é que a ranceníase tem tratamento e de graça. A taxa de cura da doença passou de 69% para 84% na última década. E uma campanha lançada pelo Ministério da Saúde chama a atenção para a importância do diagnóstico precoce. A ranceníase tem cura. A ranceníase. Quanto antes você descobrir, mais cedo vai se curar. Nos últimos 10 anos, também caiu pela metade o aparecimento de novos casos de ranceníase no país. Em 2003, foram detectados 51.900 casos. E dados preliminares de 2014 mostram que esse número caiu para 24.600. Atualmente, a média do país é de 1,56 casos para cada 10 mil habitantes, enquanto em 2003 eram 4,52 para cada 10 mil. A meta junto à Organização Mundial de Saúde é chegar a menos de um caso para cada 10 mil pessoas. Como a ranceníase também afeta crianças, o Ministério investigou a saúde de mais de 5,5 milhões de alunos de 5 a 14 anos de idade de escolas públicas de quase 2 mil municípios no ano passado. A ideia é quebrar a cadeia de transmissão da ranceníase. Para chegar à erradicação da ranceníase no Brasil, o Ministério da Saúde vai continuar este ano com a busca ativa de novos casos da doença em escolas de todo o país. Além disso, vai manter a estratégia de ampliar as equipes de atenção básica de saúde nos estados mais afetados pela doença. A partir do momento que nós temos uma expansão da atenção básica, uma qualificação com a presença de médicos, particularmente nas regiões de mais difícil acesso, que é a população que ficou mais sujeita, combinando situação econômica desfavorável e dificuldade de acesso, é que nós vamos poder avançar mais rapidamente para a eliminação da ranceníase. Segundo o Ministério da Saúde, os estados com maior incidência da ranceníase são Pará, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso e também Pernambuco. E por falar em saúde, foram liberados mais de 11 milhões de reais para a implantação e manutenção de serviços públicos de vigilância, como educação no trânsito e também combate à gripe. Esses recursos vão ser destinados às secretarias de saúde estaduais e municipais e vão contemplar os 26 estados, além do Distrito Federal. Militares participam aqui em Brasília de um encontro preparatório para a missão de paz da ONU no Haiti. Em 10 anos, foram selecionados mais de 30 mil militares brasileiros para atuar naquele país. As palestras fazem parte do treinamento dos comandantes e integrantes das Forças Armadas que vão para o Haiti em junho. Depois vai ocorrer o treinamento das tropas em campo, momento em que os militares vivenciam situações que podem encontrar na capital haitiana. A cada seis meses, é feito um rodízio entre os integrantes das tropas brasileiras nas Forças de Paz da ONU, que estão no Haiti sob o comando do Brasil há 11 anos. Neste período, apesar do terremoto que cinco anos atrás destruiu boa parte da capital Porto Príncipe, o país começou a se recuperar. Há hoje uma polícia haitiana em preparação e já atuando para manter a ordem no Haiti. Apesar de todos os problemas que nós tivemos com o terremoto, a situação hoje é muito melhor, muito mais estável, podemos dizer muito mais, não, ela é estável que quando nós chegamos há 11 anos atrás. Existem atualmente nas Forças de Paz no Haiti cerca de 5.200 militares. Aproximadamente 1.300 são brasileiros. Para este ano, a Organização das Nações Unidas estabeleceu uma redução no efetivo. Vão ser perto de 2.300 militares, quase a metade brasileiros, e o trabalho das tropas também vai ser diferente. A intenção da ONU é que a própria Polícia Nacional do Haiti assuma toda a parte de segurança pública. Logicamente que ela tem o apoio de um contingente grande da ONU, de polícia da ONU. As tropas no Haiti, a partir de junho, elas terão uma missão um pouco diferente. Elas não serão tão ostensivas. Elas só atuarão quando houver necessidade, ou seja, naqueles casos em que a força, a Polícia Nacional do Haiti não conseguir controlar a situação. Ou para proteger os poderes constituídos do país. O troféu da Copa do Mundo Feminina chegou hoje aqui no Brasil, em São Paulo. O Tour da Taça começou em novembro do ano passado e já passou por Espanha, China, Estados Unidos e Alemanha. A ideia é incentivar o desenvolvimento do futebol feminino nos países que vão participar do torneio mundial, que acontece de 6 de junho a 5 de julho, no Canadá. O Tour da Taça vai até o final de março e a próxima parada é na França. Na próxima semana começam os debates públicos sobre a regulamentação da lei do marco civil da internet, aprovada no ano passado. O marco cria direitos e deveres para o uso da rede mundial de computadores. O debate será feito pela própria internet. O marco civil da internet está em vigor no país desde junho do ano passado. A lei estabelece direitos e deveres para os internautas e para as empresas que ofertam o serviço. A privacidade na comunicação por e-mail e a proteção de dados dos usuários são princípios fundamentais do marco civil da internet. Agora, essas regras vão ser regulamentadas, ou seja, vai ser definido como elas vão funcionar na prática. Um exemplo é o sigilo na comunicação por e-mail entre quem manda e recebe a mensagem. Como as empresas vão garantir isso? Outro é a proteção dos dados pessoais dos internautas por seis meses e, depois, a destruição desses dados. Vai ser desenvolvida alguma tecnologia para o armazenamento? Existem também as possíveis exceções à neutralidade da rede, mecanismo que proíbe que um conteúdo, seja de texto, vídeo ou música, passe na frente de outro por conta do preço pago pelo internauta. Para o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que reúne mais de 300 entidades no país, um conteúdo só pode ter prioridade em relação a outro na internet se for de interesse da sociedade. Uma exceção possível seria você pensar uma situação de emergência nacional, de calamidade pública, que um determinado conteúdo precisasse necessariamente chegar mais rápido ao conjunto da população, informações precisassem chegar mais rápido à população. Em casos extremos como esse, você poderia pensar numa quebra da neutralidade para garantir que essa informação circulasse mais rápido na internet do que outros conteúdos. Mas isso é exceção à exceção, não pode ser a regra do funcionamento da rede. Para regulamentar o marco civil da internet, a população vai ser ouvida por meio de uma consulta pública que começa no dia 28 deste mês. As pessoas poderão opinar sobre o tema no site do Ministério da Justiça. A discussão também vai ser feita pelas redes sociais. Nós faremos um debate público que vai envolver toda a sociedade, todos aqueles que tenham acesso à internet, estão convidados a participar desse grande debate, dessa grande consulta, que vai consolidar todo um trabalho que marcou toda a discussão do marco civil da internet. O Ministério da Justiça também quer ouvir as pessoas sobre a proteção de todos os tipos de dados pessoais, o que envolve, por exemplo, dados bancários. No Brasil, não existe uma lei específica sobre o assunto. Com as sugestões, vai ser elaborado um projeto de lei que será enviado ao Congresso Nacional. Termina amanhã, às 23 horas e 59 minutos, o prazo para fazer as inscrições no SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Neste semestre, estão sendo oferecidas mais de 205 mil vagas em 128 instituições de ensino superior público. Pode se inscrever o estudante que participou do Exame Nacional do Ensino Médio em 2014 e teve nota acima de zero na prova de redação. É necessário informar o número de inscrição e a senha usados no Enem. O site é esse que aparece aí na sua tela. Desde dezembro, as armas de fogo estão proibidas em ações policiais contra pessoas que não representam ameaça de morte ou de ferir alguém. Para se adequar às novas regras, os órgãos de segurança pública estão capacitando os policiais para o uso de armas não letais. A lei regulamenta uma determinação da Organização das Nações Unidas. Nas operações policiais, os agentes de segurança devem usar, de preferência, equipamentos com baixo risco de causar morte ou ferimentos permanentes. São os chamados equipamentos de baixa letalidade. Esses aqui são os conjuntos de espelho de pimenta, sendo eles em espuma, como também em jato, borrifando jato. Essa aqui é arma de incapacitação de condutividade elétrica. Além disso aqui, nós temos algumas munições de impacto controlado, que são as famosas balas de borracha. É mais um recurso para a utilização, porque temos que lembrar que o policial, antes de tudo, também é um cidadão. Então, para o tal, ele vai utilizar como último recurso a letalidade. O objetivo do policial nunca vai ser a letalidade. O uso de equipamento com alta probabilidade de causar morte ou lesões permanentes, como armas de fogo, fica proibido contra a pessoa em fuga que esteja desarmada ou que não represente risco imediato de morte ou de lesão para os agentes de segurança pública ou outras pessoas, e contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública, menos quando represente risco de morte ou lesão para os agentes de segurança pública ou outras pessoas. O sentido da lei é a proteção da sociedade. Na realidade, o espírito dessa lei é a proteção da sociedade, a proteção da integridade física do policial e daquele que está cometendo o crime também. Nós queremos que esta pessoa seja conduzida, sim, para que ela pague aquilo que lhe for devido perante a justiça. Mas não queremos o abuso em espécie alguma e nem tampouco corremos o risco de um inocente responder por alguém que está cometendo um crime. A lei prevê que é dever da União, dos estados e dos municípios fornecer aos agentes de segurança pública o equipamento com baixa probabilidade de causar mortes ou lesões permanentes. E os cursos de formação e capacitação das forças de segurança devem treinar esses agentes para o uso do equipamento. O treinamento é tão importante quanto tem o equipamento. Porque se você tiver o equipamento sem o treinamento, não vai valer nada. Porque o cidadão pode utilizá-lo de maneira incorreta e pode levar à letalidade. Um convênio entre a Petrobras e a Embrapa criou núcleos para acompanhar a safra 2013-2014 de Mamona. Implantados na Bahia e no Ceará, os resultados iniciais do projeto apontam um aumento na produtividade. Os agricultores do semiárido recebem sementes de mamoneira modificadas geneticamente, adubo e assistência técnica fornecida pelos pesquisadores. E a ideia é transferir aos produtores tecnologias que aumentem a produtividade. Já foram criados oito núcleos de unidades de teste e demonstração, as UTDs, para acompanhar a safra da mamona nos estados da Bahia e Ceará. Beneficiando diretamente 155 agricultores. Os resultados preliminares indicam que mesmo com a forte seca, as unidades tiveram um ganho de produtividade acima de 30% quando aplicadas as técnicas adequadas. A ação é resultado de convênio entre a Petrobras Biocombustível e a Embrapa, com investimentos de 5 milhões de reais. A meta é implantar 966 UTDs nos estados do Ceará, Piauí, Pernambuco, Bahia e Minas Gerais, até a safra 2016-2017. No Brasil, mais de 4 milhões de agricultores familiares garantem 70% dos produtos que vão para a mesa do consumidor. Atualmente, mais de 100 mil desses produtores contam com o selo da agricultura familiar, criado para valorizar o setor. No estoque da agricultura familiar Claudete, moradora do Distrito Federal, tem uma grande variedade de produtos feitos à base de pimenta. Eu tenho a páprica da pimenta malagueta, a polpa, a calabresa, a geleia de pimenta, a geleia de conserva, a geleia de engibre e a geleia de cagaita, que é uma fruta do cerrado também. Tudo orgânico produzido por ela e com o selo da agricultura familiar, que ajuda a identificar os alimentos produzidos por esses profissionais. Hoje, mais de 110 mil produtores têm o selo da agricultura familiar em todo o país. Com a certificação que já tem há cinco anos, a Claudete conseguiu conquistar novos mercados. Fica diferenciável nos produtos, né? A qualidade também ajuda muito. Então, tudo agrega valores, né? É muito importante. O selo de identificação da agricultura familiar, o CIPAF, pode ser encontrado em quase 10 mil produtos. Mas a certificação pode crescer ainda mais, já que são mais de 4 milhões de produtores familiares no país. O selo foi uma alternativa para tentar valorizar os produtos da agricultura familiar, identificá-los, que o consumidor possa saber de onde está vindo esses produtos, e que eles carregam uma série de externalidades positivas da agricultura familiar, né? Uma série de valores culturais, ambientais, sociais. Os interessados em ter o selo devem estar com a documentação regular, CNPJ em caso de empreendimento e CPF em caso de pessoas físicas. Para ter a permissão de uso do selo, é preciso encaminhar pelos correios uma carta de solicitação, a declaração de cumprimento das exigências e a proposta para a Secretaria de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O nosso sonho é que os 4 milhões de estabelecimentos, ou pelo menos as associações e cooperativas em que esses 4 milhões estão inseridos ou possam estar inseridos, sejam identificados com o selo da agricultura familiar, que todos os seus produtos possam acessar as prateleiras do supermercado, as prateleiras do varejo, e que os consumidores cada vez mais possam entender esses produtos como produtos que trazem um valor agregado importante para a sociedade brasileira. Para mais informações sobre o selo da agricultura familiar, é só acessar a página do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e aí falei e aí